Instruções dos Espíritos O Orgulho e a Humildade La Cordée Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível a minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Vós, encarnados, que estáis sob pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos e, no entanto, sem humildade podeis ser caridosos para o vosso próximo. Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitaivas de virtudes que não possuís, como se vestisses um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Oh, irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico. O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Oh, rico! Enquanto dorves em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria. O desgraçado faminto não é teu igual. Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em me dar uma esmola, nunca, porém, em me apertar fraternalmente a mão. Que? exclamarás. Eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra ser igual a esse miserável maltrapilho? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do prebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele, que não pediste esmolas, que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo invólucro perecível do espírito? Oh, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação um no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho, oh, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. orgulhosos, que fostes antes de ser desnobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina, somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos estão da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Estão com frio, têm fome. Vais curvada ao peso da tua cruz humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti. Como és nobre, e santa e grande aos meus olhos, espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Às aves do céu ele dá o alimento. Confia nele que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias como as mulheres que vês passar, estovadas e alegres, ser rica também. Oh, cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem contas se ocultam sobre esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. conserva-te pura aos olhos de Deus se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio neste mundo em que estarias perdida esperando a punição do outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo se vossa conduta é pura? Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo poderoso. Oh, meu Deus! Será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam tua casa esse recinto de orações? E quem sabe Oh, homens! Se Deus vos concedesse essa graça não o renegarias de novo como outrora se não o acusarias de blasfemo por vir a bater o orgulho dos fariseus modernos talvez mesmo se não o farias seguir de novo o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus o povo de Israel entregue a si mesmo abandonou o verdadeiro Deus homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que adoraram homens civilizados fazeem entretanto como eles o Cristo vos deixou a sua doutrina vos deu o exemplo de todas as virtudes mas abandonaste exemplos e preceitos cada um de vós carregando as suas paixões fabricou um Deus de acordo com a sua vontade para uns terrível e sanguinário para outros indiferente aos interesses do mundo o Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias despertai meus irmãos meus amigos que a voz dos espíritos vos toque o coração sede generosos e caridosos sem ostentação quer dizer faze o bem com humildade que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho numa palavra sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade não duvideis mais da bondade de Deus agora que ele vos envia tantas provas viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias quando o senhor vos der uma manifestação mais esplendente de sua clemência que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará que o eleito não encontre em seu caminho se não as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem a caridade a fraternidade e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno mas se permanecer desinsensíveis a voz dos espíritos enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada rica em conhecimento e não obstante tão pobre de bons sentimentos ah nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte mas não assim não acontecerá voltai-vos para Deus vosso pai e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade entoaremos o cântico de agradecimento ao senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos assim seja se você gostou aproveite clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe quem acredita na paz divulga o bem para receber notificações